Olá turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos estar então agora começando, retomando nossas aulas através dessa plataforma. Eu sei que muitos de vocês podem estar assustados, não sabendo ainda como é que funciona, mas eu quero que vocês tenham muita calma, muita paciência com tudo que está acontecendo. Nós vamos estar aprendendo da mesma forma, como se estivéssemos dentro da sala de aula. Então, vamos juntos, né? Estar pesquisando, estar procurando aprender mais sobre essa plataforma para que a gente possa, então, estar interagindo e estar cada dia mais aprendendo, né? Sem nenhuma dificuldade. Qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tenham de como estar acessando, de como estar, né? Se estão com qualquer tipo de dificuldade, perguntem para mim, tá? Que eu posso estar sanando essas dificuldades de vocês, o que eu não consegui. Então, eu posso estar perguntando, né? Para a coordenação, para a direção, estar pesquisando isso para vocês, para que a gente possa, né? Junto, ter uma interação, como se estivéssemos juntos novamente em sala de aula, tá? Eu sei que eu não posso estar ouvindo vocês, né? Nesse momento, as dúvidas de vocês, mas nós vamos, então... Nesse momento, vou estar passando o vídeo, vocês vão estar me escutando, vendo o conteúdo que eu preparei para vocês. E após o vídeo, então, eu vou estar aqui, dentro da nossa sala de aula, e vocês vão poder, então, ter um momento para me perguntar o que vocês quiserem. Então, eu vou estar ali, eu vou ver ainda como é que funciona essa transmissão ao vivo. Talvez a gente consiga ter, então... Tem que ver se todos os alunos vão ter acesso a essa plataforma também, mas para que a gente possa estar tendo uma interação, né? Juntos. Mas, enfim, nós vamos ter ali o chat, tá? Vamos ter um momento para que vocês possam estar interagindo, perguntando, tirando suas dúvidas. Então, eu sei que, no começo ainda, a gente pode não saber muito bem como que vai funcionar, mas, em breve, a gente vai estar, né, assim, expert na situação, tá? Então, vamos com calma, com paciência, e a gente vai conseguir juntos, ok? Qualquer dúvida, pergunta, não tenha medo de passar vergonha, isso eu sempre falei para vocês, não tenha dúvida da pergunta que vocês estão fazendo, porque, às vezes, o coleguinha de vocês estão com a mesma dúvida, não só da matéria, mas também agora da plataforma, tá? Então, pergunta, tá? Quem vai estar aprendendo é vocês, né? Então, se não perguntar, vai ficar ali sem conhecimento. Então, é melhor perguntar e adquirir conhecimento, ok? Então, vamos lá. Retomando as nossas aulas, tudo que a gente tinha visto até agora, né, na parasitologia, eram termos, né? Então, a gente aprendeu muito nomes difíceis, muitos nomes que, às vezes, né, de tirar os cabelos, mas agora a gente vai começar a acrescentar esses nomes, aos poucos, tá? Dentro do que a gente for vendo. Então, os estudos de casos, tá? Das doenças, tudo que a gente for aprender agora, a gente vai começar a utilizar esses nomes. E aquilo, pra vocês, vai se tornar tão comum, tá? Como o nome de vocês, ok? Então, vocês vão começar a utilizar esses termos, assim, facilmente, tá? Então, a gente, devagarinho, vai introduzindo esses termos. Agora, nós vamos começar a estudar sobre os proto-usuários. Quem são eles, né? Onde eles estão classificados? O que eles causam? O que eles fazem? Como eles se alimentam? Como eles se reproduzem? Então, a gente vai estar, então, dando uma pincelada, tá? Inicial, sobre quem são os proto-usuários. Então, guarde lá. Os proto-usuários, ele vem do reino protista, tá? Ele é unicelular. E essa única célula, ela é eucariótica. Ou seja, o que é uma célula eucariótica? É uma célula muito bem desenvolvida. Uma célula com várias organelas. Uma célula que pode possuir flagelos, cílios, tá? Então, é uma célula muito complexa, tá? Então, tem muito bem estruturada. Então, aí, a gente já vê que os proto-usuários são o quê? São um... Um... Um ser vivo bem organizado, tá? Existia o mito de que os proto-usuários eram um ser muito primitivo. Mas, através do estudo mais aprofundado, eles, então, conseguiram ver que não. O proto-usuário, ele, sim, é uma célula muito antiga. Mas, é uma célula muito bem desenvolvida, tá? Os proto-usuários, então, eles podem estar de duas formas, tá? Ele pode conseguir sobreviver sobre o meio, né? Livre. Ele pode estar no meio ambiente e conseguir sobreviver. E ele também pode estar em comensalismo, tá? O que é isso? Lembra? Comensalismo é quando um ser vivo, ele usufrui, né? Se alimenta, ele consegue viver através de outro ser vivo, sem lhe causar danos. Um exemplo é como se a gente estivesse ingerindo, então, ali uma ameba, tá? Qualquer. E essa ameba, ela faz uma atuação de se alimentar dos nossos alimentos, do nosso intestino. Mas, ela não nos causa nenhum dano, tá? Então, esse poderia ser um caso. Lembrando que não são todas as amebas, né? Nós temos o caso da amebiase, que pode causar uma doença séria, tá? Então, existem, sim, casos de algumas amebas que podem viver dentro do nosso organismo, sem problema nenhum. Elas se alimentam de nós e não nos fazem mal, tá? Então, nesse exemplo, nós podemos lembrar o quê? Nós temos protozoários que vão ser benéficos, tá? Que vão estar fazendo o comensalismo, mas também existem os protozoários que são parasitas, tá? Que esse vai ser, na verdade, o nosso foco. Os protozoários que vão estar parasitando o ser humano e causando as doenças, tá? Nós temos aqui, como exemplo, algumas doenças. A leishmaniose, toxoplasmose, tá? Doença de chagas, de malária, amebiase. Então, nós vamos estar estudando a fundo agora, nas próximas aulas, cada tipo de doença, que tipo de filo vai estar em cada uma dessas doenças. Então, aos poucos, a gente vai estar, então, desvendando cada uma dessas doenças, tá? Ok? Outra coisa muito importante sobre os protozoários é a sua reprodução. A sua reprodução, ela pode ser de duas formas. Sexuada, onde há troca genética entre indivíduos através do contato físico, tá? Então, eles vão estar... Cada indivíduo vai dar metade da sua característica genética para um novo indivíduo, ok? Então, a sua característica genética, ela vai se perpetuando para gerações, ok? E a outra forma é a forma assexuada. Lembra? Lá na biologia, quando a gente coloca o asinho na frente, significa o quê? Não possui, não tem, ok? Então, forma assexuada significa que o indivíduo, ele não vai ter troca genética, tá? Não vai ter contato físico, tá? Então, isso não vai ter na assexuada. Ela vai, né, por si própria, com a sua própria genética. Outra forma... Outra forma que nós podemos classificar, então, os protozoários é através da forma em que eles vão se locomover, ok? Lembra que eu falei que eles podem ter cílios, flagelos? Então, essa é a forma que a gente vai classificar os protozoários. Se eles possuem flagelos, cílios ou pseudópodes, tá? Nós temos lá, então, o reino... Espera aí... Nós temos o filo dos ripó... Rizópodes. E os rizópodes, então, eles vão ter os pseudópodes. Lembra o que são pseudópodes? O significado da palavra pseudópodes significa falsos pés. O que isso significa? Que esse protozoário, ele vai, então, lançar esses falsos pés, eles vão englobar o alimento, eles vão captar o alimento e englobar para si de volta, ok? Então, esses são os filos dos rizópodes. O outro filo são os filos dos flagelados, ou seja, aquele protozoário que vai possuir um flagelo ou mais flagelos. Então, dependendo do tipo de protozoário, ele pode ter um ou mais flagelos. Então, eles são classificados como os flagelados. O outro filo é o filo dos ciliados, ou seja, como o próprio nome fala, ele vai possuir cílios ao seu redor. E isso vai fazer com que ele se locomove. Os cílios, os filos dos esporozoários, significa que ele não tem nem pseudópodes, nem cílios e nem flagelos. Então, como ele se locomove? Ele vai se locomover através de um complexo de perfuração no seu interior, na ponta ali do seu protozoário, que vai fazer uma penetração dentro do indivíduo. Então, nesse caso, ele não vai possuir nenhum tipo externo de locomoção. É uma outra maneira que nós vamos estar estudando mais para frente e aprofundado. Nós temos agora dois tipos de filos que eles fazem sua locomoção por pseudópodes, mas são pseudópodes diferentes, que não se encaixam no filo dos risópodes. Eles são os actinopoda e os foramíferos. Esses dois filos, eles então vão lançar pseudópodes, mas pseudópodes diferentes. No caso dos actinopodas, eles vão lançar pequenos filamentos, são micro filamentos finíssimos, que vão fazer essa englobação da comida. Essa é a nossa aula de hoje, gente. Nesse momento, então, eu quero que vocês continuem na sala de aula, para que a gente possa estar fazendo interação. O que vocês acharam de dificuldade, de dúvida, volta o vídeo, ou então pergunta aqui embaixo para mim se ficou alguma coisa que ficou sem explicar, eu posso estar explicando aqui embaixo ou num próximo vídeo, ok? Até a nossa próxima aula, fiquem aí na sala que a gente vai continuar conversando, ok?